A história é um ciclo, fadado a se repetir. Não, ficou uma porcaria. É aqui onde nos despedimos, Bardo, de vez. Prometi que mudaria a impressão das pessoas sobre você, então por favor, me deixe tentar. Quando um humilde Bardo se viu numa missão, Com Geraldi e Rivia, surgiu esta canção. Lutou com um lobo branco, e criado astuto. Seus soldados elfos, com cascos pisaram tudo. Eu sou Dara. Vieram me pegar, puderam me enganar. Eu sou Sif. Não foi assim que aconteceu. E o respeito pelo Filavandrel? Respeito não faz história. Deu trocado para o seu bruxo, o vale abundante, o vale abundante. Deu trocado para o seu bruxo, o vale abundante. Aí, garotão, empresta uma grana aí. Nos confins do imundo, pegou o diabo imundo, e deu uma surra, pra não esquecer. Os elfos trespassou, ele os expulsou, e foi na montanha, de onde eles vêm. Ele os dizimou, até o fim lutou. Ele é quem nos garante, a guerra cessou. Esta é a canção, de um grande campeão. Arrumem cerveja, pra ele então. Deu trocado para o seu bruxo, o vale abundante, o vale abundante. Deu trocado para o seu bruxo, ele é quem nos garante. Deu trocado para o seu bruxo, o vale abundante, o vale abundante. Deu trocado para o seu bruxo, ele é quem nos garante. Deu trocado para o seu bruxo, ele é quem nos garante. Obrigado.